Música Bate o relho na cangalha da rosilha Ainda faltam muitas milhas do primeiro arranchamento O ponchipala que é muito passarinheiro Dá trabalho pro arreiro de momento a momento Cabra matreiro elegante numa cela Vai passando por taperas, por riachos e capões E no tinedo do polaque das esporas Faz lembrar notas sonoras das batutas dos deões Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi O tropeiro quando chega na pousada Conta caso da pintada Toma pinga e toca viola E na matuta com a tropa repastada Reinicia a jornada por este rincão afora Do centro-oeste ao sul do seu país Estalando os piraís pra evitar a lentidão Grande alegria na chegada do tropeiro Do comércio brasileiro Do comércio brasileiro Vinha comunicação Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Sua missão era diversa, caro amigo Transportava sal e trigo debaixo do temporal E todo frete precisava ser cuidado O tropeiro traquejado destemia o vendaval Mas, meu amigo, relembrando o tempo antigo Das tropas que eu lhe digo Quase não existem mais Nosso sertão hoje saúda o progresso E não esquece o sucesso dos tropeiros das gerais Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi O tropeiro levando ouro no lombo dos moares Nas noites de luar cantando sua canção O tropeiro, panzativo e gabolado Na divisa de outro estado vai rever sua paixão E se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi Ei, ei, oh, quanta saudade do tropeiro que se foi